No ar, a partir de agora, Cidade Notícia. A primeira informação do dia. Em destaque, os acontecimentos mais importantes da sua cidade. A defesa do cidadão e a prestação de serviços à sua comunidade. Cidade. Notícia. Segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. Começa agora, Cidade Notícia, a primeira informação do dia. A apresentação, produção e reportagens, Levi Dantas e Leonardo Alves. Central técnica de áudio e vídeo, Paulo Ramon. Em conexão conosco, os sites Líder 97, Diário do Sertão, Diário de Vieirópolis, Repórter PB, Sertão Informado e blog do levi.com.br. Cidade Notícias. Cidade Notícias. E os principais destaques do dia. Incêndio atinge Atacadão e corpo de bombeiros é acionado para conter chamas em São Bento. Jovem fica ferido após acidente envolvendo animal na pista, no trecho da BR-230, em Marisópolis. Homem perde controle e capota veículo em rodovia na saída de Souza para o Iraúna. Motociclista fica ferida após acidente envolvendo carro e moto na cidade de Souza. Após denúncia anônima, polícia souzense apreende armas de fogo e prende acusado na zona rural. Moto furtada em São João do Rio do Peixe é recuperada em Cajazeiras. Após decisão emocionante nos pênaltis, Souza Esporte Clube conquista o Campeonato Paraibano de 2024. Promotoria de Justiça abre procedimento para apurar irregularidades no preenchimento do sistema Previne Brasil em Nazarezinho, São Francisco e Marisópolis. A advogada souzense assume gerência de eventos e cerimonial do Tribunal de Justiça da Paraíba. Enquanto Fábio Tayroni elogia Zé Célio, Aldeone Abrantes detona o médico o chamando de moleque. Estudo aponta que Souza tem o único sítio do mundo com pegadas de dinossauros em associação com arte rupestre. Alegando novo cardápio, Prefeitura de Nazarezinho estima gastos de 250 mil com aquisição de alimentos destinados à merenda escolar. Souza tem representantes no sindicato dos médicos da Paraíba. Um deles é André Cabral, que fala daqui a pouco. O presidente estadual do sindicato, o doutor Dacísio Campos, também fala hoje ao Cidade Notícia. É Cidade, é Notícia, é a primeira informação do dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Souza. Bom dia, bom dia, bom dia aos ouvintes e também aos internautas que acompanham a gente em todos os cantos e recantos. Estamos começando aqui e agora mais uma edição do Cidade Notícia. A informação precisa, completa, apurada e com responsabilidade. Notícias da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, enfim, da sua comunidade. Bom dia pra você que está chegando agora do trabalho ou saindo de casa para o trabalho. Bom dia você que está dando aquela espreguiçada, aquela rochilada. Garotada, já já tem aula, viu? Vamos se ligar. Bom dia, família. Bom dia, amigos. Bom dia, vizinhos. Bom dia você que está voltando na estrada. Muitos shows, né? Campina Grande, João Pessoa, durante o final de semana. Você que foi pra capital assistir a vitória do Souza Esporte Clube nas penalidades máximas contra o Botafogo, estamos aqui na cidade onde tem um time tricampeão paraibano, o único do sertão a conseguir esse feito. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia o time que chamou a atenção até do cantor Belo. Pagodeiro Belo. Bom dia. Bom dia pra você que não tem tempo pra pensar, porque pensar exige tempo, você já tem que enfrentar o dia. A partir de agora, nossos contatos estão todos liberados pra você participar. Anote aí 3522-3897, 3522-4097. Também temos o 98157-6739, que é o WhatsApp aqui da Líder FM, aliás, que é o telefone vivo da Líder FM. E temos também o 99302-7697. Dá pra repetir? 99302-7697. É o nosso WhatsApp, você manda áudio, você manda vídeo, que a gente coloca o seu conteúdo no ar. Não esquece, tá? De escrever, digitar, mandar por escrito o seu nome e o lugar de onde você está falando. 99302-7697. Também, pra você interagir com a gente, temos as nossas multiplataformas digitais. Estamos ao vivo com os links no Twitter, arroba Levi, underline Dantas. Também estamos ao vivo no Facebook, perfil Levi Dantas, e as páginas Cidade Notícia Souza, blog do Levi, e nossa São José da Lagoa Tapada. Ao vivo, com imagens. No YouTube, canal blog do Levi, Cidade Notícia, blog do Levi ponto com ponto BR. Esse é o nosso blog pra você assistir-nos ao vivo, com imagens. Pelo Instagram, é só você acessar o perfil arroba Levi ponto Dantas. Pelo rádio, você nos escuta pela Líder FM 97,1. Leonardo Alves. Olá, Leonardo, bom dia. Muito bom dia. Bom dia também a você, Levi Dantas. Bom dia, Paulo Ramon, ouvintes do Cidade Notícia, da manhã desta segunda-feira, uma manhã festiva, depois de um final de semana muito emocionante para todos os souzenses, relacionado ao futebol, mais uma vitória, mais uma conquista, na verdade, do Souza Esporte Clube, desta vez, nas penalidades. Perdeu as últimas duas decisões que disputou, agora venceu uma, nos últimos quatro anos, três decisões, o Souza enfrentou, das três, três, ganhou uma, e aí se consagrou campeão paraibano e tricampeão paraibano com destaque em todos os portais e redes sociais da Paraíba, Nordeste, Brasil, afora. Parabéns à equipe do Souza que ontem comemorou em grande estilo uma grande carreata, passeata aqui na Cidade Sul. Bom dia, rapaz, o Pipico jogou a bola lá longe, lá em Santa Anitta. O Pipico é acostumado a perder títulos, também é um destaque lá do Santa Cruz do Recife, mas também lá não conseguiu ganhar nada, assim como ontem. O grande destaque, eu diria, o pênalti do Pipico perdido, mas eu diria que o grande destaque do pênalti foi o defendido pelo goleiro do Souza Esporte Clube. Que defesa! O primeiro, né? O primeiro pênalti. O Souza Esporte Clube expressa uma alegria, seu futebol é raça, é arte e magia, nossa camisa é sangue, explode coração, nosso grito de guerra é pura emoção. Sou, sou dinossauro, eu sou. Muito bem, parabéns ao nosso Souza Esporte Clube de Futebol. Souza Esporte Clube, nós somos o EFEC campeão, nós somos o Souza Esporte Clube, somos dinossauros do sertão. Vibra a cobrança, jogador do... Botafogo correu pra bola, bateu! Correio! Campeão! É campeão! Campeão! É campeão! É campeão! É campeão! O maior tempo de derrubar! É campeão! É! Uhul! Para a Souza! Está aí a festa, né? Na transmissão dos nossos colegas aqui da jornada esportiva da Rádio Líder FM. Muita gente que nasceu, né? De 15 anos pra cá, nunca tinha visto o Souza ser campeão, a garotada aí principalmente. Beleza! 94, 2009 e 2024. Engraçado que de 15 em 15 anos, o Souza foi fundado em 91, campeão pela primeira vez paraibano em 94, aí um jejum de 15 anos, campeão em 2009. Mais 15 anos pra conta 2024. Campeão no dia 13. Presidente do Souza é filiado a qual partido? do PT, que é o número 13. Alguém já parou pra pensar isso? E quem vestiu a camisa do Botafogo? Foi o... Ex-presidente que aqui na Paraíba esteve... Sexta-feira. Sexta-feira. E não deu sorte para o... Botafogo. Belo da capital. Homem todo com a camisa botafoguense, né, tá todo de Botafogo, aí acabou não dando muita sorte aí. Exato, né, nós temos aqui imagens, estamos rodando aí imagens da festa, coloca aquela Ramon da chegada, né, do time, lá no dinossauro, né, no portal, pronto, aí. Muita gente foi pra lá, gente de moto, gente caminhando, gente pedalando, garotada tirando fotos com os atletas do Souza Esporte Clube. Tem mais imagens? Temos aí imagens do time ontem à tardinha e à noite pelas principais ruas da nossa cidade, mostrando a taça de campeão paraibano, quantidade de gente que foi pra rua ontem, viu? Enquanto os políticos, né, pra formar um negócio desse, tem que pagar gasolina, tem que dar um negocinho, né, o polvão aí vai de graça, né, pra ver justamente a conquista de um título de futebol. Maravilha, o pessoal abraçou a equipe do Souza, tornou-se campeã paraibana de futebol pela terceira vez. do sertão, o nacional de fatos, foi campeão já uma vez, né, e também o atlético de Cajazeiras, só quem tem três é o Souza Esporte Clube. E mais imagens, você curtindo aí na tela do blog do Levi.com.br. O Aldeone Abrantes, né, também tirou uma ondinha aí, cantou a música do Belo, né, Tua Boca, tornou uma provocada, né, no Botafogo da Capital, que é chamado de Belo. E o cantor Belo, por interferência do advogado Cláudio Diniz, que é auditor do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em agradecimento, em referência, a homenagem feita por Aldeone Abrantes, cutucar o Botafogo com a música do pagodeiro Belo, né, disse assim pelas redes sociais. Alô, alô Aldeone, Aldeone Abrantes, olha só, beijo pra você, muito obrigado pelo teu carinho maravilhoso, tamo junto aí, parabéns pelo Souza, parabéns pelo campeonato, tamo junto, viu? Deus te abençoe aí, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, muita fé, muita paz, muita alegria, valeu Aldeone, beijo pra você, fica com Deus, tamo junto, hein? Aí, mel, tua boca tem o mel, valeu lindão, parabéns Souza, tamo junto galera, beijado. Não é lindão, como diz aí o Belo, mas o título realmente foi super lindo para o Souza Esporte Clube de Futebol e a gente deixa aí essas imagens e a gente avisa que estamos só começando o Cidade Notícia. Souza, tricampeão paraibano. Raça, é arte e magia, nossa sangue é sangue, explode coração, nosso fruto de guerra, é pura emoção. Faça a sua marca aparecer. Você sabia que o brasileiro ouve o rádio cerca de 4 horas por dia? E você também sabia que aqui no Sertão da Paraíba os rádios são ligados a partir das 6 horas da manhã? Anunciando no Cidade Notícia, sua marca estará aparecendo para mais de 63 mil ouvintes por hora, de Souza e das cidades da região. Cidade Notícia. Anunciando aqui, é certeza de sucesso. Se a Energiza inicia um projeto de eficiência energética, tem melhorias chegando. Olha só a iniciativa da vez. Modernizamos o sistema de iluminação de Uiraúna. 219 mil reais foram investidos em 208 lâmpadas de LED, que trazem mais economia, segurança e sustentabilidade para a cidade. Saiba mais em grupoenergiza.com.br barra juntos. Programa de eficiência energética Anel, Energiza. Atenção minha amiga dona de casa, o plantão da Economia informa. Aquele chute de pipico foi parar em Santa Rita. Roberto Baggio só acredita porque também pagou o mico. Esse verso hoje eu dedico ao dinossauro do sertão, que agora é tricampeão ao fazer grande duelo e bater o time do belo em pleno estádio ao meidão. Agora é três vezes dino e orgulho de nossa terra e quem tem tosse contra erra que o Souza não bate pino. O Dino é mesmo assassino se brincar em gole inteiro, trucida time forasteiro, como se fosse um ciclone. Tudo por causa de Aldeone, um presidente guerreiro. Parabéns ao presidente do Souza, Aldeone Abrantes, que tanto se esmerou para levar o Dino ao posto de tricampeão paraibano. A comissão técnica, aos jogadores e toda a galera do Dino, por mais essa brilhante conquista. Supermercado Universo, lado a lado com a torcida do Souza. Atenção, Souza e região. Se liga na promoção inédita das óticas Carol. Óculos completo, a partir de 10 vezes de R$ 19,90. Você não ouviu errado, é isso mesmo. Óculos completo, a partir de 10 vezes de R$ 19,90. Chegou a hora de renovar os seus óculos na maior e meia hora dessa promoção inédita. Rua Sadi Fernandes de Aragão, número 30, sala 3, Centro, Souza. Fones 35212135 ou 987955714. Confira o regulamento na loja. Promoção não acumulativa com outras promoções vigentes na loja. Clínica de Olhos, doutor José Vicente destaca os serviços da doutora Germana Maris. Após anos de especialização na Catau, está em Souza todos os dias atendendo você com cirurgias de catarata, piterígio, plástica da pálpebra e a famosa cirurgia refrativa, aquela capaz de libertar você do uso dos óculos. Agende hoje mesmo sua consulta pelo WhatsApp da Clínica 999459044. Alô, 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 Souza e região, Vieira Aço abre as portas daqui a pouco. Um dia especial com reinauguração da Vieira Aço, que agora é casa e construção. São mais de 10 mil em prêmios no Estoura Balão. É o seguinte, a cada compra acima de 300 reais, você vai estourar um balão e ganhar um lindo brinde. E ainda um mega feirão de pisos com preço de fábrica. Tem mais! Hoje você vai poder ganhar metade da argamassa. Aproveite! Hoje, reinauguração da Vieira Aço. Agora é casa e construção. Rua Cônego José Viana, Estação. O contato é o 3421-7764. Vem para o feirão de colchões da Sol Mais. Está imperdível! É o maior feirão de colchões da Paraíba. Compre, ganhe e brinde. Você ganha a cabeceira ou o travesseiro. Tem o travesseiro super extra firme, só R$ 29,90. Cama Casal Winbox Recon Flex Double por apenas R$ 699,90. Vista ou uma mais 13 de R$ 69,90 no Carnê Sol Mais. E você ganha dois travesseiros. Cama Casal Completa Comfort Recon Flex com molas em sacadas, só R$ 999,90. No Carnê Sol Mais fica uma mais 13 de R$ 99,90. E você ainda ganha a cabeceira, Casal. Isso é que é promoção de verdade! Doutora Nayara Aristóteles, médica infectologista com residência pela PUC Rio Grande do Sul. Membro da Sociedade Brasileira de Infectologia. Atendimentos de osteomielite crônicas e agudas, infecções gerais, infecções de repetição, pediátrico e adulto. Acompanhamento de infecções crônicas urinárias, dores de ouvido, garganta, avaliação de lesões de pele. Doutora Nayara Aristóteles. O contato é o 988-01-0056. Agora, seis horas e vinte e quatro minutos, confirmando, seis e vinte e quatro. Hora certa em nome de Novos Tempos Volkswagen. Teste, compare, comprove que tem um Volkswagen mais. E na Novos Tempos, você tem as melhores ofertas para sair de carro zero quilômetro. Volkswagen Novos Tempos, na rua Cônego José Viana, em Souza, WhatsApp 99693-0029. Também tem Novos Tempos em Cajazeiras. Bora falar de coisa boa, eu estou falando dele, que já virou o queridinho e está fazendo o maior sucesso na boca do povo. É o café pai e vovô. Pois é, meus amigos, o mais novo empreendimento do Grupo Voita, que trouxe para Souza o mais alto padrão em tecnologia para torrar e moer seus próprios grãos. E esses grãos que vêm das melhores safras lá de Minas Gerais, para que sejam produzidos esse café. Ovo, o sabor de estar junto. O coração quentinho, a família reunida e a xícara cheinha de café, café pai vovô. Seis horas e vinte e seis minutos, agora na cidade Sorriso da Paraíba. O sorteio do concurso dois mil setecentos e onze da Mega Sena foi realizado na noite deste sábado em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em sessenta e seis milhões de reais. Confira as dezenas sorteadas neste sábado. Zero, sete, quinze, dezenove, trinta e cinco, quarenta e quarenta e dois. Dá para repetir. Conferiu aí? Zero, sete, quinze, dezenove, trinta e cinco, quarenta e quarenta e dois. Noventa e nove apostas acertaram cinco dezenas, cada uma receberá quarenta e um mil reais. Seis mil e duzentas e setenta e seis apostas acertaram quatro dezenas, cada uma delas fica com a premiação de novecentos e quarenta e quatro reais. Próximo sorteio será justamente amanhã, terça-feira. Ouvinte no ar, alô Diógenes Abrantes, bom dia. Bom dia a você, Levi Dantas, meu bom dia, meu amigo Leonardo Alves, Paulo Ramon na técnica, todos os ouvintes do Cidade Notícias. É, Levi, estamos aí todos felizes hoje, né? Eu falei, né? Eu dizia, o Souza, quem acredita nele, viu? Tá aí, Souza, tricampeão, não é isso? E eu dizia ao presidente Aldeone também, o Souza, tudo o que tem hoje, conquistou fora de casa e não vai ser diferente dessa vez, Levi. Tá aí, parabéns ao Dino, parabéns à sua torcida maravilhosa aí, né? Que deu um show ontem nas ruas de Souza, também lá no estádio Almeidão, né? E ao longo de todo o campeonato, parabenizar também a toda a torcida do Souza, a diretoria, o presidente, né? Todos que fizeram parte desse tricampeonato, né? Tá de parabéns ao Dino, avante Dino, tá aí, Levi. Pois é, o Vasco ontem também, né, Levi? Meteu a pia no Grêmio, meu amigo Braz, rapaz. Hoje eu acho que ele não abre nem lá o seu estabelecimento. Abraço, Braz, pois é. Abraço, meu amigo também, o pastor Tomé, né? Irmão do meu amigo Leonardo Alves, também sempre mais curta. Também que mandou um abraço pra você, Levi, que disse que não perde o seu programa. O nosso amigo negro do restaurante ali, ao lado do hospital regional aí, né? Ele disse até que a irmã dele trabalhou muito tempo com vocês lá, né? Pois é, mandou um abraço e disse que não perde o seu programa, viu? Abraço a todos os ouvintes aí do Cidade Notícias e vamos comemorar esse tricampeonato e vem mais por aí. Se Deus quiser, para o Dino. Parabéns, Dino. Valeu, Diógenes. Um abraço aí pra você, pro nego, pra irmã, pra todo mundo, viu? Valeu demais. É hora de esportes. Pois é, gente boa, campeonato paraibano, aliás, campeonato paraibano já falamos aqui bastante, né? Mostrando muita imagem, campeonato brasileiro, Série A, né? Começou neste final de semana com os seguintes jogos e resultados. Nesta primeira rodada, Internacional 2, Bahia 1, Criciúma 1, Juventude também 1, Fluminense 2, Bragantino 2, São Paulo 1, Fortaleza 2, Vasco 2, Grêmio 1, Corinthians 0, Atlético Mineiro também 0, Atlético Paranaense 4, Cuiabá 0, Atlético de Goiás 1, Flamengo 2, Cruzeiro 3, Botafogo de Tiquinho Soares 2, Vitória 0, Palmeiras 1. Aí a primeira rodada do Brasileirão 2024. Aqueles vereadores mais antigos, mais velhos, não vou citar o nome de nenhum deles para não prejudicar a aprovação em cada parlamentar daquele, em cada vereador daquele que assume a Câmara Municipal de Sousa. Vereador é vir que tem passagem de 4, 5, 6, 7, 8 até 10 anos de prejuízo de Câmara. Está na hora de ter uma renovação, está na hora de mudar, está na hora de botar os mais novos políticos da cidade de Sousa para trimestrar, e para dar atenção em 4 anos à população do Alto do Cruzeiro, da Valle da Cruz, do André Gadeira, de todos os bairros de Sousa. O que eu quero, o que eu estou pedindo, Levi, é apenas uma avaliação política, um exame completo de todos aqueles que estão aí, que já estão velhos, já estão se aposentando na política, que possa ceder sua cadeira aos mais novos, os mais experientes, os mais novos, as mais novas mulheres, os mais novos homens, para que possa assumir a Câmara Municipal de Sousa. Repito, não sinto o nome de ninguém, apenas que possa fazer uma avaliação, tanto na parte do poder público, como na parte da Câmara Municipal de Sousa. Obrigado, Levi, se puder botar no ar, eu lhe agradeço de coração. Obrigado, até pronto. Valeu, obrigado a você pela participação, forte abraço. José Luiz, aí diretamente de São Carlos, no interior de São Paulo. Célio, do bairro Zucilva. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Levi, alegria, 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 alegria. Meu Dino, tricampeão paraibano, daquilo que não acreditava, está aí, ó. A taça de 4 do sertão paraibano, como eu sempre falei aqui no seu programa, sempre acreditando. E está na hora do Souzenz reconhecer o trabalho desse cara aí, de Aldeão Nombrando, em vida, entendeu? Isso aí pode dizer que é um guerreiro. O nome de Sousa, há cinco anos, vem aí nas melhores manchetes esportivas desse país e do mundo, através de Aldeão Nombrando, esses guerreiros. Então, Levi, da de Sousa, agora representando a Paraíba na Copa do Brasil, né? Venha quem vier, que tem a obrigação de vencer, se a gente pegar o Flamengo, ou é o Corinthians, ou é o Fluminense, que tem o dever de ganhar de Sousa é eles, aí é só alegria. Bom dia, Levi. Valeu, obrigado a você, Célio, forte abraço, bom demais, bom demais. Não é todo dia que o time da sua cidade é campeão e campeão pela terceira vez. Sousa tem esse privilégio. Bom, agora são seis horas e trinta e três minutos. Claudenor Faustino, alô, bom dia. Bom dia, Levi, bom dia, Leonardo, saudação de Jurássica. Obrigado para vocês, muito feliz aí com essa conquista do Sousa Esporte Clube. Como eu sempre digo, a melhor coisa que a gente tem nessa cidade é o Sousa Esporte Clube. Embaixador da cidade aí, pelo mundo inteiro aí, Sousa Esporte Clube, que nos traz muito orgulho. E eu quero parabenizar todos os jogadores, comissão técnica, diretoria, por essa grande conquista, já colocar o Sousa com o calendário para 2025. Feliz também com a vitória do Clube de Regata Vasco da Gama. Triste com aquela roubalheira no jogo do Mulan, quanto o atleta de Goiás. Para ganhar do atleta de Goiás, tem que fazer todo tipo de falcatrua. E abraçar aí meu amigo Diógenes Vascaíno. Forte abraço para você e o nosso grande amigo Ezra, do Supermercado Universo. Um abraço para todos. Claudenor de Jardim Brasília. Valeu, Claudenor. Obrigado a você pela participação. Forte abraço. Disponha aqui sempre do Cidade Notícia. Daqui a pouco, a advogada souzense assume a gerência de eventos e cerimonial do Tribunal de Justiça da Paraíba, viu? Ótima informação aqui para a nossa cidade de Sousa. Que maravilha! Incêndio atinge atacadão e corpo de bombeiros é acionado em São Bento. Daqui a pouco, os detalhes. Acidentes na BR-230 também. Daqui a pouco... Armas apreendidas na zona rural de Sousa. Durante as informações do setor policial. Daqui a pouco, no Cidade Notícia. Se a Energiza inicia um projeto de eficiência energética, tem melhorias chegando. Olha só a iniciativa da vez. Modernizamos o sistema de iluminação de Uiraúna. 219 mil reais foram investidos em 208 lâmpadas de LED que trazem mais economia, segurança e sustentabilidade para a cidade. Saiba mais em grupoenergiza.com.br barra juntos. Programa de eficiência energética ANEL. Energiza. Muito bem, são 6 horas e 36 minutos. Confirmando 6 e 36. O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba nomeou a advogada Fernanda Turquzinski Gadelha de Oliveira para o cargo de gerente de eventos e cerimonial da mais alta corte de justiça do Estado. O ato assinado pelo desembargador João Benedito da Silva foi publicado na edição do Diário da Justiça na última quarta-feira, dia 10. Formada em Direito no UNIP, Campus Universitário de João Pessoa, Fernanda Gadelha é natural de Souza, filha de Sheila Turquzinski e do advogado Doca Gadelha, já falecido, e trabalha para o Poder Judiciário há aproximadamente 21 anos, tendo prestado serviços também junto ao Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. Ultimamente, ela vinha desempenhando a função de supervisora no Tribunal de Justiça da Paraíba, lotada no gabinete da presidência. A gerência de eventos e cerimonial do TJ da Paraíba tem as seguintes atribuições. realizar atividades de relações públicas da instituição, inclusive atender autoridades e visitantes, organizar os eventos de responsabilidade da instituição, inclusive o planejamento, orçamento e acompanhamento da contratação e da realização, organizar viagens interestaduais e internacionais de autoridades judiciárias e de servidores quando há serviço do Poder Judiciário, prestar consultoria interna em eventos e cerimonial, incluindo a organização, os convites e o protocolo, e exercer outras atribuições vinculadas às suas funções, determinadas pelo diretor especial. Então, nossos parabéns à nossa conterrânea Fernanda Gadelha, que é a esposa do Luiz Oliveira, que é filho do Gilberto Sarmento, ex-prefeito de Souza, e a mãe do Gilberto. Então, um abraço a ela em João Pessoa, é nosso ouvinte, acompanha também o nosso trabalho, e está justamente nessa missão nova dentro do Tribunal de Justiça da Paraíba, conduzir a parte de eventos e cerimonial do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Seis horas e trinta e nove minutos, Dona Maria de Luiz Gomes. Bom dia, bom dia. Oi, Leandro, bom dia. Amar, eu não estou aí não, mas estou muito orgulhosa. Parabéns para vocês. Está muito bom, gostoso, maravilhoso. É, acontece, acontece. Um abraço para a senhora, viu? Muito espontânea, aí na Vila São Bernardo, em Luiz Gomes. Ela queria mesmo, era estar aqui, respirando o ar da sua terra natal, Souza. Souza e toda a região acabam de ganhar a mais completa equipe de gastroenterologia, cirurgia digestiva e obesidade. A ST Gastro, fruto de uma parceria entre os cirurgiões, Dr. João Bosco Filho, Dr. Jarismar II e Dr. Amalu Dantas Sarmento, com atendimento especializado e profissionais altamente qualificados para cuidar da saúde do seu aparelho digestivo. Além de consultas, os profissionais da ST Gastro oferecem exames complementares como endoscopia digestiva alta, colonoscopia, CPRE, ultrassonografia e cirurgias realizadas por videolaparoscopia de alta complexidade. Uma equipe de excelência para cuidar de você. ST Gastro, tudo para a sua saúde digestiva. Atendimentos no Complexo Hospitalar Santa Terezinha, em Souza, Paraíba. Contatos para agendamentos 83-98183-1939. Dr. Marco Maico Nicodem, médico gastroenterologista, com formação na PUC, Rio Grande do Sul, tratamento de doenças do estômago, esôfago e intestino, gastritis, refluxos e rastreio de câncer intestinal alto e baixo, endoscopia digestiva e colonoscopia, retirada de pólipos, tumores e procedimentos endoscópicos, colocação de bíblico e atendimento para obesidade, além de acompanhamento de pré e pós cirurgia bariátrica. Dr. Michael Nicodem, contato 988-01-0056. Experiência e qualificação contam na hora de buscar atendimento ortopédico. Em Souza, o ortopedista Formiga está associado a essas e outras qualidades. O melhor conceito em ortopedia e cirurgia ortopédica, tratamento de fraturas e osteoporose. Dr. Denis Rocha Formiga é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e Sociedade Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Atendimentos em Souza, no Hospital Santa Terezinha e na Casa de Saúde Bom Jesus. Contatos 996780111 e também o 991775653. Olha, não compre madeiras antes de fazer o seu orçamento na Madeireira Dinossauro. Além da melhor qualidade, temos os melhores preços e parcelamentos em todos os cartões. Na Madeireira Dinossauro, você encontra tudo em linhas, caibros, ripas, além de muitas opções em tábuas, portas, janelas, forras, fechaduras, compensados e produtos produzidos em nossa serraria. O telefone WhatsApp é o 35222240, além do 35221032. No centro e na estação, há 26 anos, a Madeireira Dinossauro é sua melhor opção. Seis horas e quarenta e quatro minutos, hora certa do Café Pai Vovô, que já virou queridinho e está fazendo o maior sucesso na boca do povo. É o Café Pai Vovô, o mais novo empreendimento do Grupo Voita, que trouxe para a Sousa o mais alto padrão em tecnologia para torrar e moer os seus próprios grãos. E de toda região. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. E na novos tempos, você tem as melhores ofertas para sair de carro zero. Polo Track com bônus de cinco mil, até sessenta meses para pagar e primeira parcela para agosto. T-Cross Comfortline com bônus de até dezoito mil e taxa zero. Nivos com bônus de doze mil, mais taxa zero para você. O WhatsApp da Novos Tempos Volkswagen em Sousa é o 996930029. Também tem novos tempos Volkswagen em Cajazeiras. Cidade Notícias. Seis e quarenta e cinco, Dona Maria de Luiz Gomes. Ela é solzense, mas mora lá em Luiz Gomes. Voltou. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, Dona Maria. Por nada. Obrigado mesmo, de coração, meu amigão. Imagina. E eu assisto todos os dias, tá? Tá certo. Tá ok, Dona Maria. De longe aí, Maria. Reza, porque aqui tem uma mosca, meu amigo, no estúdio, pertubando a gente, viu? É rojão essa danadinha aqui. Próximo ouvinte, Fernando do Pastel. Alô, alô. Bom dia. Fernando? Caiu? Levanta. Tudo que cai, levanta. Mais um ouvinte aí. Quem é, Ramon? Galego do Peixe, de Marisópolis. Alô, bom dia. Galego? Bom dia, Levi. Bom dia, meu amigo Leonardo Alves. Bom dia a todos que fazem esses maravilhosos programas. É com muita indignação, Levi, que hoje eu estou ligando para o seu programa, para ver as atrocidades que estão acontecendo aqui dentro da cidade de Marisópolis. O Ministério Público, Levi, ele tem de vir, intervir aqui na cidade de Marisópolis. Aqui não é brincadeira, não. Estou empregando até as galinhas. Semana passada, eles empregaram uma família completa lá no Cicarnaúba. Cadê o Tribunal Eleitoral? Eu sei que a lei tem de ser cumprida e nós vamos cumprir o que é a lei de determinar. Agora só não pode é deixar fazer, farra, usar o povo como moeda de troca. Cuidado, meu povo. Vocês que estão sendo empregados agora, eles estão usando você para acolher seu voto. Depois de outubro, você está desempregado. Que ele ganhe ou que você perca. Ou que ele perda. Não entre nessa, não. Pense no futuro da sua cidade. Se nós tem emprego, é só papeação. Usando você. Como uma moeda de troca para poder querer se reeleger. Agora o Ministério Público, Levi, tem de ter o início. Tem de ir lá, pedir uma lista dos contratados, dos comissionados, para saber, dali não deve terminar mais nada. Que seja empregado ninguém, a não ser que seja um caso essencial. Agora o Ministério Público tem de tomar providência. Assim não pode. Assim não pode continuar. Usando a máquina pública para querer se beneficiar. O aviso está dado. Não caiam nessa. O prefeito está querendo usar vocês como moeda de troca. Bota você hoje, tira depois de outubro. Que ganha ou que perca. Você está na rua. Se você já sobreviveu cinco meses, por que não passa mais cinco meses agora, aguardando um ano para uma melhora na cidade? Bom dia para todos. Ok, Galego, obrigado a você. Agora é o seguinte, lamentável, eventualmente, se essas coisas realmente estiverem acontecendo em Marisópolis e em qualquer outra cidade, mas o procedimento é o seguinte, aciona o Ministério Público. Flagrou, viu, tem conhecimento, tem vícios de provas, avisa ao Ministério Público. Muito difícil algum promotor ou qualquer servidor do MP sair providências. 6h49 na cidade de Souza tem mais participação. Bota o povo no ar. Souza hoje está diferente, está mais feliz, está mais contente. Temos um tricampeão paraibano. Temos um time que garantiu passaporte direto na fase de grupos da próxima Copa do Nordeste, que vai estar também na próxima Copa do Brasil, já garante vaga, na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tomara que esteja na Série C. O ano passado bateu na trave, né? Quem sabe dar certo esse ano. Dar certo esse ano, né? Exatamente. E abrir vaga para mais um paraibano na Série D. É isso aí. 6h50, quem fala agora? Salete do Souza 2. Alô, bom dia. Bom dia, Levi. Salete do Residencial Souza 1, Levi. Levi sabe se existe positadoria para quem é vereador, porque a briga política é demais, né? Eu acho que existe. E você viu que ele é passista, vai ver como dança bem? Hum, não estou por fora desse passista aí. Bom, mas o fato é que tem, viu? INSS, é recolhido o INSS em cima do salário do vereador, né? E aí vai contabilizando para a aposentadoria. 6h51, você conhece a Lume em Medicina Diagnóstica, a clínica que revolucionou o sertão da Paraíba. Imagens de alta precisão. Lá são feitos exames de tomografia de alto sertão, com e sem contraste, exames de endoscopia, colonoscopia, o rendimento que surpreendeu o alto sertão. Melhore agora. Agende a sua experiência de cuidado e deixe ser surpreendido com a Lume em Medicina Diagnóstica. Em Souza, na rua por trás da Secretaria de Saúde, no centro. Agende logo o seu exame ou consulta. Também tem atendimentos médicos na Lumen. O WhatsApp é o 999385184. Vem para o feirão de colchões da Sol Mais. Está imperdível. É o maior feirão de colchões da Paraíba. Compre, ganhe e brinde. Você ganha a cabeceira ou o travesseiro. Tem o travesseiro super extra firme, só R$ 29,90. Cama, casal, Unibox, Reconflex, Double por apenas R$ 699,90. Vista ou uma mais treze de R$ 69,90 no Carnê Sol Mais. E você ganha dois travesseiros. Cama, casal, completa, Comfort, Reconflex, com molas em sacada, só R$ 999,90. No Carnê Sol Mais fica uma mais treze de R$ 99,90. E você ainda ganha a cabeceira, casal. Isso é que é promoção de verdade. Seis e cinquenta e dois, atenção, minha amiga dona de casa, o plantão da economia, informa. Aquele chute de pipico foi parar em Santa Rita. Roberto Baggio só acredita porque também pagou o mico. Esse verso hoje eu dedico ao dinossauro do sertão, que agora é tricampeão ao fazer grande duelo e bater o time do belo em pleno estádio ao meidão. Agora é três vezes Dino, o orgulho que o Souza não bate pino. O Dino é mesmo assassino se brincar em gole inteiro. Truscita time forasteiro como se fosse um ciclone. Tudo por causa de Aldeone, um presidente guerreiro. Escreveu Esdras Batista Gomes em homenagem ao tricampeonato do Souza Esporte Clube. Supermercado Universo, lado a lado com a torcida do Dinossauro do Sertão. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te quero, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Cicred inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred não é só dinheiro, é tempo que contar, é confiar, realizar. Abra uma conta no Cicred, é mais do que cartões, crédito e investimentos. É ter com quem contar. Olha, atenção compositores e compositoras das cidades de Aparecida, Lastro, Marisópolis, Nazarezinho, Santa Cruz, São Francisco, São José da Lagoa Tapada, Souza e Vierópolis. Já se encontram nas secretarias ou gerências de cultura de cada cidade citada, todas as informações do segundo Festimus, é o Festival da Música Souzense, que será realizado nos dias 5 e 6 de julho, com premiação de 12 mil reais. As inscrições estão sendo feitas na Fundação de Cultura de Souza, no horário de 8 às 12 horas, de segunda a sexta-feira, até o dia 15 de maio. Festimus, segundo Festival da Música Souzense. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, na cidade de Souza, o prefeito da cidade de Souza, Fábio Taironi, disse que Zé Célio é um político com P maiúsculo, enquanto o gestor municipal rasga elogios ao médico souzense, que ele teria indicado para serviço na chapa de Hélder Carvalho, embora o prefeito ainda não disse isso publicamente, mas Zé Célio já disse, repetiu, já disse até inclusive que, tanto faz serviço como não serviço, o vereador Aldeone Abrantes, o mesmo que cantou a música do Belo, provocando o Botafogo de João Pessoa, após o título do Souza, no Campeonato Paraibano, no último sábado, detonou o médico José Célio de Figueiredo. Fábio Taironi se expressa dessa forma, quando se refere a Zé Célio. Tivemos agora um alinhamento com o Zé Célio importantíssimo com o nosso grupo, até porque é um político com P maiúsculo, tem uma história inclusive de sucesso eleitoral em Souza, vencer uma eleição em Souza sozinho praticamente. Pronto, essa declaração a gente resgatou lá do dia da inauguração da agência do INSS em Souza. Anteriormente a essa declaração, o prefeito, quando não tinha recebido o Zé Célio de volta ao seu grupo, detonava Zé Célio de Figueiredo. Não na mesma intensidade de Aldeone Abrantes, que trouxe essas declarações na semana passada a respeito do pretendente ao cargo de vice na chapa de Hélder Carvalho. O que o tira onda comigo agora é bater o lecu. Não tem jeito não, eu reatentei, o cara tenta conviver bem, o cara vem para mim, conversa comigo, meu irmão. Não dá um minuto, o cara vai ali dar uma entrevista e se fulhamando. Eu não fico passando áudio para a candidata prefeita do outro lado não Eu não admiti nem conversar Essa é a minha diferença cidadão Por isso que eu reivindico Se eu for candidato, bem se eu também não for Se o grupo também achar que eu não sou Me tinta o jogo aí, bota aí quem quiser Eu não estou morrendo para ser candidato não Agora eu espero que me respeite Não fique mandando direta para mim não Você não é homem o suficiente Pelo contrário, você sentou comigo Conversou de boa comigo, depois saiu Fui direto, tenha-se a respeito Rapaz, na idade que você tem Tenha vergonha na sua cara, rapaz Pelo menos como cidadão, seu moleque Você me respeite, seu moleque Quem quiser que bote você Debaixo do coldre E coloque chapa, tinta e chapa Bota o que quiser, mas para mim você é um moleque Um moleque e você Não tem estatura moral Para discutir politicamente comigo Eu tenho dito Tá aí, declarações Lá na Progresso FM Dadas por Aldeone Abrantes Na semana passada Declarações contundentes, viu Atingindo aí, inclusive O médico José Célio de Figueiredo Que é um cidadão de bem Um homem honrado Um bom pai de família E que foi aí De forma, de certa forma Atacado, né Pelo vereador Aldeone Abrantes É a disputa, né Pela condição de vice Na chapa da situação Parece que o clima aí não tá Muito harmônico, né Aliás, não vejo nada de harmonia Nisso tudo aí Declarações fortíssimas, né De Francisco Aldeone Abrantes Com relação A postura Tomada e adotada Nos últimos dias Pelo médico José Célio de Figueiredo Se vier tirar onda comigo Agora é bater o lego Não tem jeito não Eu já tentei O cara tenta conviver bem O cara vem pra mim Conversa comigo, meu irmão Não dá um minuto O cara vai vir Dar uma entrevista Esculhambando Eu não fico passando áudio Pra candidata Prefeita do outro lado Não Eu não admiti Nem conversar Essa é a minha diferença Cidadão Tá aí Aldeone Abrantes Já Fábio Tairone Pelo menos há Dois meses atrás O tom desse Pra Zé Célio Que inclusive Tairone já atacou Também Zé Célio Mas Nos Há cerca de dois meses A conversa de Tairone Em relação a Zé Célio Era essa aí Tivemos agora Um alinhamento com Zé Célio Importantíssimo Com o nosso grupo Até porque É um político Com P maiúsculo Então estou inclusive De sucesso Eleitoral em Souza É vencer uma eleição Em Souza Sozinho praticamente Tá aí Realmente O clima não tá muito bom Viu Nas hostes Situacionistas Na base Do prefeito Fábio Tairone Sete horas e um minuto A gente deixa o espaço Aqui Pra doutor Zé Célio Caso ele queira Falar Comentar Sobre essas últimas Declarações Principalmente O discurso mais Ríspido Por parte Do vereador Aldeone Abrantes O que Zé Célio Vem sendo atacado Nos últimos dias É coisa Pra ele pegar o boné E ir embora Você tá Fazendo parte De um grupo Querendo construir Um projeto Fazer parte Da construção De um projeto E ser tratado Pelos aliados Dessa forma É preciso realmente Ter muito estômago Sete e dois Alô Fernando Do Pastel Bom dia Bom dia Ramon Bom dia Levi Bom dia Leonardo O camarada O camarada Era muito rico E era Torcedor do Vasco Foi na igreja Falar com o padre Pro padre mudar Alguma coisa Do rito dele Ao invés do padre Dizer O senhor esteja Convosco Ele queria Que o padre Dizesse O senhor esteja Com o Vasco E aí E ele aceitou O conceito do padre Está bem fácil Viu Agora eu vou fazer Uma pergunta a você Diga lá O Souza Foi campeão Foi Foi Sim senhor Alô Sim senhor Foi O Souza Foi campeão Então ele foi Campeão E trouxe O campeão E o vice Foi Por que o senhor Fala assim Ele não trouxe A Odeone Junto Sim Labrado Entendi 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 E foi dia 13 Viu O título foi dia 13 Tem mais essa Bom são 7 horas E 3 minutos Alô Fernando Do Pastel Falou agora Jorge Bom dia Jorge Alô Bom dia Leonardo Bom dia Bom dia a todos Que fazem Maravilhoso programa Cidade Notícia Na vida de quem fala É Jorge Minha participação É para É Aplaudir Elogiar Com todo orgulho O Souza Esporte Clube Ter a sua vitória Lá na capital É lá na capital de uma pessoa Para ser Esse título maravilhoso Para 4 Secola Na Paraíba Quero parabenizar O Deone Toda a torcida do Souza Todos os jogadores Toda a cidade de Sorriso E dizer que é um orgulho Para a nossa cidade Parabéns Souza Para essa grande vitória Esse orgulho Enquanto aqui A gente tem pouco Pouco tempo de orgulho De ansiedade De felicidade Souza Esse orgulho E essa felicidade Da gente ontem Parabéns a todos vocês Da equipe do Souza Um abraço Verdade Ok Obrigado a você Tá Pela participação Forte abraço Aí Nosso ouvinte Jorge Tem mais um É Augusto Alô Alô Bom dia Bom dia Levy Bom dia Todo mundo Que faz esse grande programa Um bom dia De muita saúde De muita alegria Estive em João Pessoa Com Souza Graças a Deus Um campeão Todo só de alegria De paz e amor Levy Que você vê A coisa mais linda do mundo O Souza hoje Deve ter orgulho Orgulho por Souza Esporte Clube Né E graças a Deus Deu tudo certo Por Souza E estamos Mãe que entra Calendado já Todo garantido Copa do Nordeste Copa do Brasil De novo Série D Paraibano É um orgulho grande Ter por esse time Do Souza E por esse Guerreiro Almeida Aldelna Brantes E orgulho Aqui é seu amigo Galego Orgulho mesmo Souza Souza Do coração Até morrer Estamos aí Um bom programa Com vocês Ok Obrigado a você Augusto Forte abraço César Vai falar agora Bom dia Bom dia Levi Seu maravilhoso Programa Rapaz Eu estou ligando Para você Para parabenizar O filho do Lula Rapaz Ali foi uma surra Bem dada Eu quero ver ela Traquinar de novo Na esquerda É bom demais Levi Você vem Meta a pena A mulher Chama a mulher De grilo duro Rouba Vira presidente A esquerda Aí é o partido Do povo Partido do pobre E o filho do Lula Deu um exemplo Naquela mulher Bem dada Vocês que é esquerdista Que defende a bandeira Da esquerda Deve estar com o peito Lavado É isso aí Meu amigo Levi Um bom dia E é só isso mesmo Viu meu querido Ok César Todo respeito a você César Mas nunca ouvi Tanta bobagem Como escutei agora Nos últimos dias Viu Se tem alguém Por aí Aqui não Viu Defensor de crime Não Qualquer que seja A pessoa Qualquer que seja O cidadão Pode ser o mais simples Presidente da república Ex-presidente Filho de presidente Filho de presidente Nora de presidente Sogro de gerro de presidente Seja lá quem for Infelizmente No Brasil É o CPF Do filho de Lula É diferente do de Lula Claro E o crime Que ele Possivelmente Ele cometeu Esse crime Ele tem que pagar Pelo que ele fez Como o CPF de César É diferente do CPF Do filho de César Exatamente Eu sinceramente É uma coisa horrível Horrível É É uma política de ódio De ataque às pessoas Tudo leva Para o lado político E atacar as pessoas Vocês que defendem isso Respeite rapaz Respeite mais a gente Para ser respeitado Você vir para o rádio Dizer que a gente defende Que alguém bate em mulher Chamar a gente de esquerdista Tenha mais respeito Vá colocar palavras Tenha mais respeito Na boca de outra pessoa Exatamente Na nossa aqui não Viu? Pelo amor de Deus Respeito a sua opinião Mas não dá para aceitar não Doutor Viu? Não vem com essa história Essa lorota aí não Aqui não Sete horas e sete minutos Alô Roberto Do alto da rodoviária Bom dia E aí meu amigo Levi Bom dia Levi Você Ramon Leonardo Todos os ouvintes Da nossa cidade de Sousa E região E todos os eleitores Levi Agora isso fica muito bonito Com a política da nossa cidade Viu Levi A gente já não está tendo Essas confianças Nos nossos candidatos Imagina com essas baixarias Essas coisas de pessoal Resolve pessoalmente Negócio de briga política Rapaz Isso é muito horrível Sabe? Muito horrível mesmo Parabéns Mas é assim mesmo Felizmente Todo mundo não é igual não Um abraço Valeu Roberto Obrigado a você Não é para ser Mas está sendo assim Viu? A briga aí Entre Aldeone Abrantes E Zé Célio Não é briguinha não Viu? O negócio aí está Está pegando Está fervendo Caldeirão está fervendo Temperatura subiu É justo Devido àquela entrevista E Zé Célio deu uma entrevista Nessa semana Deu sim Falando de que O nome dele não era uma imposição Que não se deveria ganhar no grito Que não deveria ganhar no grito Que não haveria uma imposição De que o nome dele O nome dele dependia Acho que a escolha do vice Caberia ao candidato a prefeito De escolher o melhor nome Para compor com ele Bom Depois dessas declarações Dada por Zé Célio De que ele não era em posição Que não adiantava querer ganhar no grito Aldeone se sentiu Dirigido aí com as palavras Se sentiu atingido Com as palavras de Zé Célio Durante essa entrevista Ok Agora sim Ramon Está vendo aí É só Galvão falar Mas a gente se enxergasse Ouvido bom este Galvão Ouviu Agora todos na Ramon Desde o começo Desde o início Eita rojão Ter uma ginecologista De confiança É ideal Para você Mulher A doutora Beatriz Arraes É ginecologista E obstetra Tem residência médica Pelo IMIPE Recife Atua realizando Ginecologia geral Citologia Colposcopia Incessão de Dioimplante Pré-natal De alto E de baixo Risco Cesarianas Cirurgias Ginecológicas Entre outros Serviços Atendimentos No Hospital Santa Terezinha Em Souza E no Centro Médico Diego Galdino Em Uiraúna Marque já Sua consulta Pelo contato WhatsApp 99940 6446 Doutora Beatriz Arraes Ginecologista E obstetra Cuidando Do Bem De Você Se a Energiza Inicia um projeto De eficiência energética Tem melhorias chegando Olha só a iniciativa da vez Modernizamos o sistema De iluminação De Uiraúna 219 mil reais Foram investidos Em 208 lâmpadas de LED Que trazem mais economia Segurança E sustentabilidade Para a cidade Saiba mais Em Grupo Energiza Agora são 7 horas e 10 minutos Confirmando 7 e 10 Na cidade de Souza Incêndio de grandes proporções No município de São Bento Aqui no sertão da Paraíba Por volta das 14 horas e 40 minutos Deste domingo Um fogão no atacadão Livre escolha Segundo informações O corpo de bombeiros Foi acionado E com a ajuda De equipamentos E máquinas E as pessoas também Conseguiram arrombar A porta da frente Do estabelecimento E deu início Ao combate As chamas Após um trabalho Que durou cerca De 4 horas O fogo foi extinto E realizado Um trabalho De rescaldo No local Para evitar Novamente Que as chamas Surgissem No incêndio Não teve vítimas Sendo registrado Danos materiais Nas mercadorias Do estabelecimento Comercial Uma perícia Deverá ser realizada E identificar As causas Desse incêndio Acidente Causado Por animal Na pista No município De Marisópolis Imagens Para você Na tela Do blog Do Levi Neste domingo Sinistro Do tipo Abauroamento Envolvendo Uma moto E uma vaca Na BR-230 Em Marisópolis Próximo Ao posto De combustíveis Mendes O jovem Romário Assim como ele Tão somente Foi identificado Seguia Em uma motocicleta Em uma motocicleta De cor vermelha Quando o animal Teria atravessado A pista E o condutor Da moto Não conseguiu Desviar Causando assim O acidente Com a força Do impacto Romário Romário Foi arremessado Ao chão E a moto Chegou a cair Na ribanceira Às margens Da rodovia Federal Uma ambulância Que passava Pelo local Do acidente Prestou os primeiros Socorros E em seguida Encaminhou O paciente Até o hospital Regional Da cidade De Souza Na rodovia Que liga Souza O município De Uiraúna Na manhã Deste domingo Acidente Do tipo Capotamento Segundo Informações Perto do Vale Dos Dinossauros Um homem De identidade Não revelada Seguia Em um veículo Modelo Classique De cor branca Quando em dado Momento Do trajeto Sentido Lagoa Dos Estrelas Souza Perdeu o controle Capotou As margens Da rodovia Estadual Por felicidade A vítima Não sofreu Ferimentos Graves Teve leves Escolhações E não foi necessário Sequer ser Conduzido Ao hospital Já o veículo Conforme você vê Nas imagens Agora Ficou bastante Danificado E foi Removido BR-230 Desta feita Uma jovem Ficou ferida E está Hospitalizada No início Da noite Da última Sexta-feira Nas proximidades Do centro De convivências Da Unimed Na BR-230 Saída De Souza Para São Gonçalo Segundo Informações Uma mulher Identificada Pelo Prénome De Talita Seguia Em uma moto Modelo BIS Quando Em determinado Momento Do trajeto Colideu Frontalmente Com um carro Modelo Fox De cor Prata Placas PEF 4992 Conduzido Por uma mulher Identificada Como Missionária Cláudia Devido Ao forte Impacto A motociclista Foi arremessada Ao chão E ficou ferida Com diversas Escoriações Pelo corpo Já a condutora Do carro Não teve Ferimentos Uma equipe Do SAMU Foi acionada Socorreu a vítima Ao hospital Regional Da cidade De Souza A polícia Rodoviária Federal Também Foi chamada Ao local Do sinistro Armas De fogo Apreendidas Homem preso Tudo isso Na zona Rural De Souza Durante este Final de semana Você também Confere as imagens Aqui Pelo Pela tela Do blog Do Levi No vídeo Da nossa Transmissão Do Cidade Notícia Na manhã Deste sábado Guarnição Policial Foi acionada Para o assentamento Emiliano Zapata Resultou Na prisão De um homem E na apreensão De armas De fogo Os policiais Receberam Informações Anônimas Através Do telefone 190 Dando conta Que havia Um homem De posse De uma Espingarda Na parte Externa De sua Residência Prontamente A polícia Iniciou Diligências Pela Localidade Rural Ao ser Indagado Onde Estaria A arma Francisco Dantas Da Silva De 64 Anos Relatou Que havia Uma espingarda De fabricação Caseira Um revólver Calibre 32 Mais Munições Sendo a espingarda Encontrada Ao lado Da porta E o revólver Em outro Cômodo Da residência Diante Do flagrante O acusado Foi encaminhado Até a Delegacia De polícia Civil Da cidade De Souza Moto Furtada Em São João Do Rio Do Peixe Acabou sendo Recuperada Na cidade De Cajazeiras O furto Aconteceu No último Dia 11 Quinta-feira Já a moto Foi encontrada Na sexta-feira Pela manhã Segundo informações A polícia Conseguiu Identificar O suspeito O nome dele É Israel Salviano Maciel De 21 anos Ele estava Em uma residência Na cidade De São João Do Rio Do Peixe Em conversa Com as guarnições Ele teria dito Que havia praticado O delito Juntamente Com o comparsa E que ambos Teriam escondido A moto Fã De cor vermelha Em uma residência No bairro Vila Nova Na cidade De Cajazeiras Dando sequência Às diligências Os policiais Conseguiram Localizar A residência Indicada Pelo acusado E encontrada A moto Que havia sido Furtada Na noite Anterior Diante Dos fatos O acusado De praticar O delito Recebeu Voz De prisão E foi Conduzido Até a delegacia Juntamente Com o comparsa 7 horas E 18 minutos Confirmando 7 e 18 Na cidade De Souza Tem um ouvinte No ar Alô de Jauma Alves Bom dia Bom dia Levy Bom dia Leonardo Bom dia Ramon Bom dia A todos Os seus ouvintes Do programa Cidade Notícias Nesta segunda-feira Que fala Djalma Quero aqui Levy Nas primeiras horas Do dia de hoje Parabenizar O técnico Do Souza Deporto Clube Paulo César Chardoni Parabenizar O jogador Diego Ceará Também Parabenizar O goleiro Bruno Fuso E parabenizar O nosso guerreiro Aldeano Abrantes Parabenizando Esse quarteto Eu parabenizo Toda a comissão técnica Todos os jogadores Que trouxeram O tricampeonato Eu já dizia Levy De que Ganhamos em 94 Em 2009 E agora Em 2024 Tricampeão Paraibano Fora de casa Então Quero neste momento Finalizando minhas palavras Dedicar Esse tricampeonato Levy Ao nosso Saudoso Jovem De 20 anos Zezé Que nos deixou No último Naquele domingo De Páscoa Que celebrou A sua Páscoa Já não está mais Conosco Que é o neto Do nosso saudoso Anchietinha Figueiredo De saudosa memória E Regina Em vida ainda Os seus avós Então aqui Ofereço Ao nosso Amigo Irmão Zezé De saudosa memória E este título Tão bem-vindo A nossa cidade Um forte abraço Levy Que Deus continue Nos abençoando Ok Obrigado a você Djalma Realmente eu vi Algumas postagens Ontem nas redes sociais A mãe do Do Zezé A Wilma Figueiredo E outras pessoas Também Ele com certeza Um torcedor Que fez falta A esse título Do Souza Esporte Clube Diante a paixão Que o Zezé Nutria Pelo time Da cidade Ele faleceu Vítima de um acidente Há alguns dias Na zona rural De Souza Não resistiu E faleceu Alô Rafael Gurgel Bom dia pra você Bom dia Levy Daniel Leonardo Paulo Ramon A todos os ouvintes Levy Realmente o que precisamos Na política hoje São pessoas de caráter Pessoas serenas Pessoas que tenham Um olhar social E mesmo que tenham Um olhar social Diferenciado Não é aquela de ter Um olhar social Apenas pra dar Né Alguma coisa Às pessoas Mas sim Que gere Que crie oportunidade Pra aquelas pessoas Que vivem Em vulnerabilidade Possam Se sustentar De maneira Só De forma Sozinha Sem depender Diretamente De favores Políticos Bolsa Família Bolsa Escola Enfim Dessas ajudas sociais Ajuda social Era importantíssima No nosso país Tem pessoas ali Que hoje Mesmo com Ajuda social Talvez ainda Não tenham tomado Uma xícara de café Sem açúcar Né E Realmente É muito difícil Nem te ver Pessoas Que pretendem Se eleger A cargos políticos Da cidade Ou do país Com a briga desnecessária Com palavras Com ameaças Com gritos Com berros Acredito que um Candidato A vereador A prefeito Vice-prefeita O que for Né Na área política Ele deve ter Pulso Serenidade Amizade O olhar social Ideias Isso sim É que faz Um candidato Bom Para que as pessoas Venham lá No dia da eleição Votar nele E elegê-lo Pelo menos Tentar elegê-lo Né Agora realmente Com confusão Com picuinha Com acusação Ah que a esquerda Que a direita É do centro É da banda É do lado É do forró É do chota É do baião Aí mesmo É difícil Realmente É lamentável O rumo Que a política Do nosso país Está tomando Por parte De algumas pessoas Ok meu irmão Obrigado Ok Rafael Obrigado a você Estar Pela participação Forte abraço Tem uma informação Aqui de Nazarezinho São Francisco E Marisópolis Problemas aí No Previne Brasil Desses três municípios E o Ministério Público Ó Está de olho aí Viu Gestões de saúde De Nazarezinho São Francisco E Marisópolis Uma denúncia anônima Feita na ouvidoria Do Ministério Público Lá em João Pessoa Foram longe Foram longe Encaminharam essa denúncia Como essas cidades Tem como promotoria De referência O município de Sousa Foram encaminhadas Aí para a sétima Promotoria de Justiça Que é quem trata Das questões da área de saúde Que tem o doutor Manuel Pereira De alencar à frente A denúncia De possíveis irregularidades No preenchimento Do sistema Previne Brasil Previne Brasil Que tem gente Ainda atrás De receber dinheiro Em Sousa A notícia De fato Foi instaurada Na promotoria A partir de remessa Pela ouvidoria Do Ministério Público De notícia anônima Narrando suposta fraude No tocante A inserção De dados No sistema De informação Em saúde Para atenção básica Dos municípios De Marisópolis Nazarezinho E São Francisco Isso aqui É alguém que tem conhecimento Na área E foi lá na fonte Foi lá em João Pessoa No Ministério Público Alguém que tem conhecimento Desses programas De como eles funcionam De como eles Agem Para denunciar De uma vez Só os três municípios Está lá Nazarezinho Marisópolis E São Francisco Na denúncia É de possível Segundo a denúncia Instaurada na promotoria Dessa notícia Anônima Narra suposta fraude No tocante A inserção De dados No sistema De informação E saúde Para atenção básica Dos municípios De Marisópolis Nazarezinho E São Francisco Foi aberto O procedimento Administrativo E é instaurado Esse procedimento Administrativo Com o objetivo De constatar Se os municípios Vem realizando A devida inserção Dos dados No CISAB Que é o sistema Que se insere Esses dados Prevido no Brasil Assim como Acompanhar O cumprimento Adequado Destes serviços Que integram A promotoria De justiça De Souza Determinou O promotor Que seja Notificado Os apresentados Sejam notificados Os municípios E os gestores Certificados Dos dados Apresentados Pelo município Se estão em consonância Com os constantes No sistema CISAB No prazo De 30 dias Eles tem que comprovar Se os dados Se os dados Apresentados Pelos municípios São de acordo Com os dados Que estão lá No CISAB É os dados Referentes A esse sistema De atenção básica De saúde Acompanhada Pelo governo Federal Que serve Também Como Previne Brasil Que lá Justamente Eu diria Que aqui Está Digamos assim Os procedimentos Que são feitos Pelos municípios Se esses procedimentos Batem de acordo Com o que estão lá No CISAB A produção Que é feita Por esses municípios No tocante A área de saúde E para alguém Denunciar isso É alguém Que tem conhecimento De causa Dos três municípios Aqui São Francisco Marisópolis E Nazarezinho Alguém Que tem conhecimento De causa Assim Específico mesmo De ver Que os dados Não estão Batendo Os dados Que estão lá No sistema E os dados Apresentados pelos municípios São diferentes E aí Quem fica no prejuízo Muitas vezes São os funcionários Os funcionários Que trabalham E muitas vezes Não recebe O valor Que é para receber O de Sousa Já saiu Zero Nunca Nunca Você vê Marisópolis São Francisco Nazarezinho São municípios Que tem menos De 10 mil habitantes Apareceu alguém Lá para denunciar Logo os três municípios E Sousa Com 60 Quantos servidores Da saúde Não apareceu ninguém Para denunciar Ao Ministério Público Ou ao Tribunal de Contas Que a Secretaria De Saúde De Sousa Nunca pagou Um tostão Do Previno Brasil Nem no tempo Que era a Pemac Olha só gente São 7h27 O padre Egídio De Carvalho Neto De 56 anos Preso Por desviar Recursos Do Hospital Padre Zé Em João Pessoa Foi submetido A uma laparotomia E até ontem Permanecia Em recuperação Na unidade De terapia intensiva A UTI Do Hospital Particular Da Unimed Em João Pessoa Ele deu entrada No hospital Alberto Urquiza Vanderlei Às 18h25 Do sábado O acusado Estava na penitenciária Especial Do Valentina Figueiredo Quando sentiu dores E foi levado Para a unidade De pronto atendimento A UPA Em seguida Egídio Neto Foi transferido Para o hospital Da Unimed Também Em João Pessoa A defesa Do padre Egídio Informou A imprensa Que o sacerdote Foi submetido A exames E em seguida A uma cirurgia De apendicite Sete horas e vinte e nove minutos Alô Remédios Bom dia Para você Alô Bom dia Leve Dantas Bom dia Leonardo Bom dia Ramon Caros ouvintes Remédio do bairro da estação Leve Infelizmente Essas pessoas Ainda não descer Do palaque Como é Que você Mora na cidade Do interior Da Paraíba Com tanta falta Na saúde Na assistência social No lugar de estar Procurando melhoras Para a sua saúde Vai se preocupar Com a vida de Lula Do filho de Lula De Bolsonaro Que estão Com o plano de saúde Em dia Estão com a mesa Farta Que vergonha Como tem muita gente Pobre de espírito Leve Como tem muita gente Que não usa As suas palavras Ou então O mínimo Que fez Numa escola Para buscar Coisas melhores A cidade Tão necessitada Vai se preocupar Com Brasília Que é rica de tudo Bom dia Leve Infelizmente Você tem que Tenha ouvida Para ouvir Esse povo aí Sem noção Ok Obrigado a você Remédios Fortão de Deus Lá perto da estátua De Frei Damião E recentemente A comunidade Benção de Deus Campinho E Barrocas Nós que fazemos Parte do PSF Do sítio Logradouro Eu não sei Qual o motivo Fomos desvinculados Desse PSF Perto Das nossas Casas Agora Quem for Precisar De dentista De médico Tem que Se deslocar Para o sítio Curralinho É uma coisa Sem lógica Como é que a gente Vai para um lugar Tão distante Muitas das vezes Não temos transporte Pergunte aí Ao novo secretário De saúde Que é o Sauli Gomes Por que essa mudança Sem lógica E que ele Deu uma boa Resposta E convincente Resposta Aí sinceramente De cara Já se vê Um retrocesso Você pegar Moradores De uma localidade Que estavam Sendo atendidas Em um posto Próximo E colocar Para outra Distante Viu É como Pegar o morador Do Jardim Santana E dizer Olha A partir de agora O PSF De vocês Vai ser lá No Rancho Ciganos Tendo um No Alto Capanema Por exemplo Aqui é só um exemplo Pegaram os moradores Aí do Campinho De Barrocas Da Benção De Deus Que eram Atendidos No PSF Do sítio Logradouro E colocaram Lá Para o Curralinho Eu falei assim O ar esticado Porque é distante Viu Quem é distante Preciso aí Foi achegado Pronto Já chegou Desse jeito O novo Secretário De Saúde De Souza Botando o povo Para andar mais Para ser atendido No PSF Com a palavra Aí o novo Secretário De Saúde De Souza Que é o Saúli Gomes Também Secretário De Administração Deve conhecer Muito bem A Zona Rural De Souza Para fazer Esses Deslocamentos E a comunidade Lá Está esperando Viu Uma resposta Convincente Da Secretaria De Saúde Ex-vereador Ananias Vieira Alô Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A você A Leonardo A Ramon E aos seus ouvintes Ouvir da manchete Como você Deu Justamente falando De referência Ao Previm Brasil É um bom momento É um bom momento Para o próprio Sindicato Da Saúde Prestar atenção E ver A essa medida E procurar saber O porquê Referente a tanto A Secretaria De Saúde E como O Ministério O Ministério Acionou Essa cidade Deveria acionar A cidade Absurda Lá Pelo menos Nessa cidade Eles estão pagando Agora eles estão achando Que a divisão Está errada Ao meu ver Parece que seria isso Mas aqui Nem divisão tem Nem pagamento tem É um alerta Que eu faço Ao novo secretário Doutor Sauri Que ele justamente Analisa nesse sentido Já que várias e várias vezes Foi solicitada A Secretaria de Saúde Prometeu A verdade é que ela Não deu nem cartaz Não fez O prefeito Da mesma forma Eu acho que Essa solicitação Nesse momento É mais do que justo É um apelo Que eu faço O prefeito Põe a mão na consciência Agora e veja o Presidente do Brasil Ministério A senhora A Prefeitura De Sousa Já que Os sindicatos Não acionaram Até o presente No momento Na justiça Dá o direito Do pessoal Da saúde A todos Que tem direito Era isso E agradeço O espaço Que você Conceder E desejar Um bom dia E ao mesmo tempo Parabenizar O Sousa Campeão Paraibano Que campeão Graças a Deus Parabéns também Ao Deone Que é um batalhador Pelo Sousa Um abraço Tudo de bom Ok Ananias Obrigado a você Tá Pela participação Deixa eu convidar Aqui a minha amiga Carol Lacerda Ela que é De São José De Piranhas Proprietária Do Frigorífico Estrela Juntamente Com seu esposo Noca Carol Gente boa Mulher de autoestima Para cima Diga aí Carol Quais as novidades Para hoje No Frigorífico Estrela Meu povo Segundou Minha gente Bora fazer as compras Já semana Já corre aqui Para o Frigorífico Estrela E garantam As melhores carnes Com o menor preço Da cidade Atenção Para a promoção De hoje Picadinho bovino 21,98 quilos Bife especial Com e sem tempero 24,98 A carne moída De primeira 21,98 Costelinha bovina 14,98 Fraldinha 24,98 A linguiça mista Levi Tá batendo Record de vendas Tá por 11,98 quilos Linguiça mista 11,98 o quilo E o meinho da asa Que todo mundo ama Segue também Por 11,98 Estamos aqui Minha gente Esperando vocês Não percam tempo Não que acaba rápido Viu Essa promoção Será válida Somente hoje Um bom dia a todos Uma semana Bem abençoada Valeu Carol Obrigado a você Frigorífico Estrela Na rua Cônego José Viana Em frente a novos tempos Volkswagen Nota de falecimento É com o sentimento Se pesar que o plano Assistencial Santa Paz Comunica o falecimento Do senhor Francisco Sales Dantas da Silva Sales Ocorrido ontem Às 17h50 No hospital Regional de Souza Aos 87 anos Deixa esposa Filha Parentes Amigos E demais familiares O corpo está sendo velado Na central de velório Santa Paz No bairro São José A família convida Parentes e amigos Para a recomendação Do corpo Que será realizada Hoje pela manhã E logo após Sepultamento No cemitério São João Batista Às 10h Desta manhã Esse aviso Se estende Para Souza E região Cidade Notícias 7h37 Vários Produtores Vários Agricultores Estão preocupados Com a possibilidade De As águas Do açude De Boqueirão Transbordarem Por cima De uma parede Detalhe A água Já está saindo De Boqueirão Através Das Comportas Que estão abertas Há alguns dias Existe um serviço Sendo feito No açude Engenheiro Ávidos Que é o serviço Do fim do mundo Parece que não tem fim Chegar a 3 anos Pois é Parece que toda obra Do denox Acontece isso Aconteceu também Em São Gonçalo Na parede De contenção E agora A história se repete No açude De Boqueirão De Piranhas E os agricultores E produtores Que tem plantios As margens Do Rio Piranhas Estão preocupados Já estão invadindo Tem imagens Das vasas de Souza A água já está invadindo Lotes Vases de Souza E também Lá no sítio Curtume Curtume Em Nazarezinho Entre São João do Rio do Peixe E Marisópolis Ali na área geográfica Do município De Nazarezinho Imagens enviadas Está aí as imagens A gente vem Vendo agora E a preocupação Dos agricultores E também Dos produtores rurais Daquela região Então a gente tem aqui As imagens Coloca aí Pode soltar o áudio Viu Meu caro Paulo Ramon De Paula Bote aí Pronto Pronto Está aí o pessoal Preocupado Aí já tem a imagem A gente conseguiu Aqui a imagem Da obra Lá em Boqueirão De Piranhas Viu Está aí também Na mesma leva Ramon A obra lá É a obra Que está dando Causa A essa preocupação Por parte Dos produtores E agricultores Que tem plantios Por onde passa A água Que vem de Boqueirão Está bem pertinho Lá Está bem pertinho Lá De atingir O volume máximo Ou seja De até passar Né A barreira Tem um vídeo aqui Tem imagens Que mostram Justamente Essa questão Lá no açude Boqueirão De Piranhas Viu Aqui no alto Sertão Da Paraíba Aí do outro lado Aí já passa O açude São Gonçalo Desce os canais Já é Já é no sentido Das Vás De Souza A mesma Problemática A água É com muita Intensidade Já atingindo As plantações Exatamente A água entrando Nas plantações De Sousa Porque ela está Já com bastante Água dentro De vida Grande cheia Do rio Pode colocar Está só aumentando Aumentando aí Adentrando aí O lote Nas Vás De Souza Realmente Prejudicando aí Todos os agricultores Infelizmente aí Agora tudo isso Uma falta De planejamento E essa obra Que não termina Uma falta De planejamento Na liberação Das águas Quando tentaram Liberar as águas Foi justamente No período de chuvas Exato O açude de São Gonçalo Com uma sangria enorme De ontem No final de semana Desde a última Sexta-feira Quinta-feira Sangrando com Uma grande quantidade De água Justamente por isso As chuvas E ao mesmo tempo Liberação de água De Buqueirão A informação Que um São Gonçalo Já foi embora De água Rio abaixo Descendo aí Vai para o mar Vai para o mar Que a sul está cheia Choveu muito No Rio Grande do Norte A água toda Sendo liberada Para o mar E a gente Perdendo aí Toda essa água E água Causando prejuízo Também a agricultores E a gente procurou Pila Que faz parte Lá da comissão De agricultores Defende muito Essa questão Do melhor uso Das águas Do Rio Piranhas E também Do açude De São Gonçalo Do açude De Boqueirão Enfim De toda essa Bacia hidrográfica Que Souza Cajazeiras E São José De Piranhas Tem Nazarezinho E São João Do Peixe Também são contemplados E Pila Que é de São Gonçalo Muito entendido Sobre o açude Demostra a preocupação Com essa Ensecadeira Lá no Buqueirão Segundo ele A água passou Não tem Como é que se diz Não foi instalado Depois da Ensecadeira Onde estão fazendo Uma descarga De fundo Não tem comporta Água passou Vai embora Vai se embora Vai se embora Que é o açude Batolomeu Lá para a região De Bonito e Santa Fé Um açude grande Mais de 18 milhões Está sangrando Já faz dias E o açude Lá de São José De Piranhas Também sangrando Diariamente Para dentro de Buqueirão Tá bom Vamos ouvir aqui O doutor Pila Que é de São Gonçalo Faz parte do Comitê das Bacias Hidrográficas Do Alto Sertão Bom dia Pila Bom dia Leonardo Bom dia Levi Bom dia Essa legião de ouvinte Aí Leve Líder em audiência Meu amigo Leonardo A situação Que nós estamos Hoje Em Geruado É o seguinte Você sabe Que é uma obra Que vem Perdurando Por mais de Dois anos e meio Do seu prazo De contramo Com a problemática Que a 32 centímetros A pena Essa ensacadeira Poderá ser Vencida Se essa ensacadeira Vier a ser vencida Como você bem sabe A estrutura de uma ensacadeira É feita basicamente De barro E pedra E como tem um declível De mais de 10 metros De altura E as comportas De fundo Onde está sendo feitas Essas construções Não foi posto Do lugar Que nós Há dois meses Que teve uma reunião Do comitê Que nós Vem pedindo Para botar Essas compostas De fundo Que seja Manuseada Através de Talha Que poderia Estar evitando Esse problema Que se hoje Poderá O nosso maior problema E se chegar a ocorrer Esse galgamento Dessa ensacadeira Acontecendo isso Poderemos ter A perca Inrecuperável De um grande volume De água Porque até que Consiga Fazer o fechamento Desses dois tubos Que tem Como você vê Nessas fotografias Que você me enviou Esse tubo Vai passar 55 metros por segundo Vai dar Uma grande perca Nos nossos irmãozinhos Ribeirinho Aqui em São Gonçalo Também Nas vasas de Sousa Para a população Não vejo tanto A problemática Mas para os produtores Sim Uma grande perca E o que é o maior Como é que nós Vamos recuperar 120 milhões De metros cúbicos Num período Desse Que nós Estamos aqui Em São Gonçalo Com a área Aproximadamente 600 hectares De arroz plantado 1.200 Bananas com coco 600 de banana 300 de sódio de coco E são essas coisas Que São Gonçalo Saiu do zero E está nesse estado E apenas Por falta de conclusão De uma obra Se encontramos Nesse estado Nesse Nesse quadro Hoje Que o O engenheiro Alvo se encontra Leonardo Eu estarei aqui A sua disposição Se eu ser presado De alguma Informação Está aí Situação difícil E leva Aos agricultores E aos produtores Ficarem bastante Preocupados Porque tem a questão Da inundação E consequentemente A perda De suas lavouras A falta A perda Da lavoura Pela inundação E a falta D'água Para plantar Depois do período De seca O ex-vereador Zé Rodolfo Está dizendo Que levou Esse assunto Ao conhecimento Do Ministério Público Federal Em 2018 Em relação a São Gonçalo E conseguiu Em Boqueirão E até agora Conseguiu o que? Nada foi resolvido Nada foi resolvido Em Boqueirão Ele está falando Sobre a parede Do açude São Gonçalo Ah sim O vereador Zé Rodolfo Está dizendo Que levou O DENOX Ao MPF Em 2018 Em maio Daquele ano Aliás E foi resolvido De São Gonçalo Foi resolvido São Gonçalo Foi Agora lá de Boqueirão Ninguém levou E a obra está aí Do jeito que o DENOX Achar Um dia que eles acharem Que devem concluir Uma obra com Já era para ter concluído Há dois anos e meio atrás Está com dois anos e meio De atraso Da conclusão De uma pequena obra É a cara da gestão O DENOX O vereador Daí José Está dizendo Que é lamentável Essa água Indo toda Para o mar Poderia ter sido levada Para o reservatório De Lagoa do Arroz E consequentemente O Rio do Peixe Se tornaria Perene É Não tem como não Tem um canal Não tem como não Tem um canal Vai cortando Já está bem adiantado Aquele canal Em direção Ao Rio Grande do Norte Que passa Próximo à Lagoa do Arroz Mas é um desperdício É um desperdício de água É um desperdício de água Muito grande Por conta de uma obra Porque Buqueirão Tem a capacidade de água Tem a capacidade de mais de 200 milhões Alô Alô Bom dia Bora levei aqui a série Mais uma vez Eu esqueci de dizer A gente tem que agradecer também Esse título do Souza Bolsonaro Que vestiu a camisa do Botafogo Aquele ali é pé de gelo Porque o ano passado Ele vestiu a camisa do Souza O Souza não ganhou aqui do 13 Agora dessa vez Ele vestiu a camisa do Botafogo E deu o Souza Está bom demais E pedi Para quem Souza pegar Na Copa do Brasil Eu mandei ele vestir a camisa Do adversário do Souza Para ver que dá certo Valeu Dizem para o meu guerreiro Aldeone Fica quieto Aldeone Um negócio de vice-prefeito Você está garantido Como vereador mais uma vez Sua hora vai chegar Com fé em Deus Deixa eles brigarem Por esse vício aí Bom dia Lévi Ok Obrigado a você Pela participação Forte abraço Agora tem Lucas de Gabi Bom dia para você Lucas Bom dia Lévi Bom dia para todos Que a gente escuta Lévi Estou passando para dizer Que WS Estourou Pia Hoje eu estou com a tropa Do bruxo Sobe balançada Que soltei molecas Do futuro X1 Tem que respeitar o Vamos de fera Então tenha um bom dia A todos O bruxo que eu conheço É o Ronaldinho Gaúcho No futebol Ele é tratado assim Nosso apelido Carinhoso bruxo 7h49 Na cidade de Souza A doutora Beatriz Arraes É ginecologista e obstetra Tem residência médica Pelo IMIP Recife Atua realizando Ginecologia geral Citologia Colposcopia Inseção de dioimplante Pré-natal De alto e de baixo risco Cesarianas Cirurgias ginecológicas E outros serviços Atendimentos No hospital Santa Terezinha Em Souza E no centro médico Diego Galdino Em Uiraúna Marque já sua consulta Pelo telefone Whatsapp 999 40 6446 Doutora Beatriz Arraes Cuidando bem De você Mulher Se a Energiza Inicia um projeto De eficiência energética Tem melhorias chegando Olha só a iniciativa da vez Modernizamos o sistema De iluminação De Uiraúna 219 mil reais Foram investidos Em 208 Lâmpadas de LED Que trazem mais economia Segurança E sustentabilidade Para a cidade Saiba mais Em grupo Energiza .com.br Barra Juntos Programa de eficiência Energética Anel Energiza Olha meu amigo Minha amiga Garanta o abastecimento Do seu restaurante Lanchonete O quiosque Na segunda Do comerciante Sabe onde? No Gil Atacarejo No Gil Preparou Um dia inteiro De ofertas Especiais Para você Leve o quilo Da linguiça Calabresa Perdigão Por apenas 24,49 Já o molho De tomate Tambaú Tradicional Poche Com Mil E Duas Gramas Por somente 6,49 Leve a margarina Por sabor Balde de 15 Quilos Por 149,99 E ainda tem A explosão De ofertas No Gil Com muito preço Baixo Aproveita e confira Isso é Gil Atacarejo E atenção Lembrando que no próximo Sábado Dia 20 O Gil Atacarejo Vai sortear É um carrinho Da sorte Viu? Lá do Gil Serão sorteados R$ 1.000 Sendo R$ 10 Para Sousa E R$ 10 Para Itaporanga É dia 27 De abril Serão Três motos Ronda R$ 160 Gil Atacarejo Reconomizar É aqui Sete e cinquenta e dois O presidente do sindicato dos médicos da Paraíba esteve na cidade de Sousa na última semana e prometeu lutar por melhores condições de trabalho e salários justos para a categoria O médico Tarsísio Campos garantiu que manterá diálogos com os responsáveis das unidades de saúde do governo do estado e da prefeitura de Sousa Segundo Tarsísio, o sindicato tem conhecimento da baixa remuneração paga pela Secretaria de Saúde de Sousa e também de incentivos legais por parte do hospital regional O dirigente sindical presidiu na última quarta-feira a Assembleia Geral que definiu os profissionais souzenses André Cabral de Moraes, cirurgião geral do aparelho digestivo e Francisco Queiroga Gadelha Júnior, anestesiologista, como os representantes do CIMED na cidade de Sousa O CIMED que foi fundado em 1979 Doutor Tarsísio Campos está no mandato pela segunda vez E ele gentilmente prestou entrevista a nossa reportagem aqui nos estúdios da Rádio Líder FM Nós tivemos como objetivo principal da nossa vinda aqui à Sousa a formação da nossa representação sindical do nosso sindicato Ou seja, a gente tem agora o nosso representante sindical que vai agora atuar junto com o sindicato dos médicos aqui nas questões relacionadas à Sousa Então a gente observa que Sousa é um polo de saúde hoje Se não deixa a desejar a outras cidades, grandes cidades aqui da nossa região E portanto o sindicato se sente a obrigação de dar essa retaguarda do ponto de vista das questões de segurança do trabalho Com relação às condições de trabalho, a parte da remuneração Então a gente esteve ontem com os colegas médicos que pontuaram vários assuntos Porque existem situações diferentes Existe a parte dos médicos que são ligados ao estado da Paraíba São funcionários do estado, trabalham nos hospitais do estado aqui no hospital regional E tem também os médicos do município que trabalham nas UPAs, no SAMU, nas unidades básicas Então a gente pretende, com a nossa representação sindical, fazer uma visita a todas essas unidades E logo em seguida solicitar a audiência com o secretário de saúde daqui de Sousa E discutir também com a direção do hospital regional melhorias nas condições de trabalho E essa nossa luta, antiga inclusive, com relação ao estado Que paga, para quem não sabe ainda, paga apenas R$ 40,00 de adicional de insalubridade Por médico que trabalha no hospital regional de Sousa Sobre condições insalubres com relação à questão dos agentes biológicos Então a gente tem uma luta importante A questão do município de Sousa, particularmente a gente acredita que deva existir um plano de carros Carreira e remuneração aqui para os médicos Que consiga pagar hoje a eles um valor no mínimo aceitável, digno do ponto de vista de ter uma aposentadoria mais tranquila O que se fala, doutor, entre a categoria, a categoria comenta isso Que Sousa, através do município, paga um dos piores salários aos médicos da Paraíba O senhor tem conhecimento disso? Tendo agora, vai realmente lutar para a categoria para que realmente Sousa possa melhorar essa questão salarial dos médicos? Sem dúvida, tenho certeza que não é uma questão exclusiva de Sousa Mas os municípios, de uma forma geral, eles acabam pagando muito pouco ao médico Principalmente no que diz ao vencimento básico Que é aquele valor que o médico acaba se aposentando no final da sua jornada laboral da sua vida Então a gente quer ter essa discussão A gente vai ter essa reunião específica com o secretário para que ele nos apresente esses números A gente já ouviu falar, ontem inclusive na Assembleia Nossa dos Médicos Foi colocado que o valor gira em torno de R$ 1.500 Que é um valor muito irrisório para o trabalho do médico E para se formar, para poder exercer a sua medicina com dignidade, com qualidade Para atender o povo Sousense No mínimo são 10 anos de estudo, são 6 anos na graduação Com mais 4 anos de especialização Então a gente acha que esse valor tem que ser melhor Tanto isso é real Que existe em discussão hoje no Congresso Nacional Dois projetos de lei que revisam a lei do salário dos médicos e cirurgiões dentistas Para que aquilo que era pago naquela época, em 1961 Seja atualizado para valores próximos de R$ 14.000 para 20 horas Isso aí seria o mínimo para a gente do ponto de vista de colocar os médicos Que queiram vir para o interior Porque se queixa muito, às vezes, a gente vê assim Por que os médicos não vêm trabalhar nas cidades mais longe da capital? Eu me sinto muito à vontade, gosto, particularmente, de trabalhar no interior Mas assim, para um médico jovem vir para cá Se ele não tiver uma ligação muito forte com a região Fica difícil, porque a gente sabe que às vezes ele enfrenta dificuldades Tanto na estrutura e principalmente do ponto de vista dessa carreira médica Que a gente sabe que o trabalho do médico é 24 horas Então assim, ele tem que estar se atualizando para poder prestar um bom atendimento Então essa remuneração, ela tem que acompanhar toda essa especificidade do trabalho do médico Ok, doutor Taceis, um abraço, muito obrigado E fique à vontade para o senhor trazer mais alguma informação Eu é que agradeço, eu queria dizer assim Que a gente fica muito feliz em ter André Cabral Doutor André Cabral como nosso titular na representação sindical E doutor Francisco Júnior Que é um anestesiologista novo, que está na cidade É daqui, filho daqui E que vai compor com o André essa representação na surpresa Então a gente tem certeza que Souza ganha muito com esses dois colegas Deixar um abraço aqui para Gilberto Que nos ajudou na montagem Ter essa articulação para a gente que a gente chegasse a ter essa representação Então o doutor Gilberto, que tem um trabalho já feito aqui na região Com certeza vai ajudar a gente ter cada vez mais os médicos de Souza Bem representados na sua categoria E é importante que a gente apresente para os colegas de Souza E para a população em geral uma medicina de qualidade Então podem aí nos seguir nas nossas redes sociais Arroba.semed.pb é o nosso Instagram Que a gente trará com certeza mais informações para todos Muito bem, está aí o doutor Tacísio Campos Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba O CIMED Que já tem um histórico de atuação aqui Na nossa cidade de Souza em defesa dos médicos Lá em 2023, no mês de fevereiro O Tribunal de Contas da Paraíba acatou uma denúncia do sindicato Em relação à contratação irregular de médicos pela Prefeitura Municipal de Souza E agora com representantes locais A categoria já sabe onde ir, né Bater a porta de André Cabral e bater a porta de doutor Francisco Júnior Doutor Júnior que é filho inclusive do médico Chico de Clota Eles que estão representando o CIMED aqui na cidade de Souza Oito horas e um minuto Doutor Máximo Pinto foi quem inovou na urologia de Souza e Pau dos Ferros Sendo pioneiro na videolaparoscopia urológica Doutor Máximo Pinto também atende infecções urinárias em homens e mulheres Fimose, pedras nos rins, próstata, câncer de rim e bexiga e impotência sexual em homens Atendimentos no Hospital Santa Terezinha e na Clínica Péricles Neves em Souza No Centro Médico Diego Galdino em Uiraúna E na Oncovida Clínica em Pau dos Ferros Agende hoje mesmo sua consulta com o doutor Máximo Pinto Contato 991 29 27 50 Se a Energiza inicia um projeto de eficiência energética Tem melhorias chegando Olha só a iniciativa da vez Modernizamos o sistema de iluminação de Uiraúna 219 mil reais foram investidos em 208 lâmpadas de LED Que trazem mais economia, segurança e sustentabilidade para a cidade Saiba mais em grupoenergiza.com.br barra juntos Programa de eficiência energética Anel Energiza Ok, são 8 horas e 2 minutos Para a gente fechar aqui o programa desta segunda-feira com a notícia boa Tão boa como a que a gente iniciou o programa de hoje Que foi a conquista do tricampeonato para o Souza Esporte Clube Com relação a um estudo paleontológico Demonstrando que o único sítio do mundo com pegadas de dinossauro Associadas com arte rupestre Está aqui no município de Souza Exatamente, Davi Um estudo feito, recentemente publicado Referente ao sítio Serrote do Letreiro Você conhece? Só ouvi falar Serrote do Letreiro, aqui em Souza Trata-se de um primeiro sítio no mundo Que foram encontrados pegadas fossilizadas de dinossauros Em afinidade com a arte rupestre dos povos pré-coloniais Criada há milhões de anos depois da existência daqueles animais O que indica que essas populações reconheceram esses resíduos de fósseis E o assinalaram em seus desenhos e sua expressão simbólica A descoberta foi publicada no mês de março Numa revista científica internacional Em artigo dos arqueólogos Heloisa Bitu e Leonardo Troiano E dos paleontólogos Aline Guilharde e Tito Aureliano Que já estiveram aqui em Souza Foram responsáveis pelo estudo do dinossauro Souza-Titã Que encontraram o osso do dinossauro aqui E foram eles também que fizeram aquele estudo E agora com esse novo estudo aí Souza é o único lugar do mundo Segundo eles, são paleontólogos e também os arqueólogos Que tem um sítio onde você encontra Tanto as pegadas de dinossauros Que é um estudo paleontológico Como também as escrituras rupestres Que identificam a passagem do homem por esta região Então mais um destaque importante O IFAM inclusive já reconheceu esse estudo Deverá também já tombar nessa área Referente ao serrote do letreiro Em virtude desses registros Além de outras ações que possam ser feitas Então Souza cada vez mais destaque nessa área Falta mais investimentos, na verdade E falta a cidade ser protagonista no turismo Tem cidades no interior do Nordeste E aí você cita, por exemplo, aqui Canidé Que lá tem a igreja e a devoção por São Francisco Souza tem todo esse patrimônio Todo aí colocado à prova Falta investimento mais maciço Em infraestrutura Para que nós possamos começar Souza ainda não aprendeu Apesar de um monte de anos Que já foi instituído o Parque Vale de Nossauro A ganhar dinheiro com turismo Souza precisa aprender a ganhar dinheiro com turismo Em virtude da importância que tem para o interior da Paraíba Do Nordeste, do Brasil e do mundo Falta de aprender a ganhar dinheiro com o turismo Conforme suas palavras, Leonardo E aqui eu vou incrementar as minhas Rima com amadorismo Oito e seis Para fechar mesmo de vez agora Vou até aí a fala do Aldeone Abrantes Que gerou depois a resposta do cantor Belo, o Pagodeiro Fala Guerreiro Canta Mel Tua boca tem mel Que melhor sabor não há Eu sou seu fã, Belo Eu sou seu fã Pois é, Aldeone deu uma cutucada Porque o Botafogo de João Pessoa Vice-campeão esse ano É chamado de Belo da Capital Belo da Capital Por isso desse trocadilho, né? Aí, doutor Cláudio Diniz Que é auditor do STJD E também é advogado Foi lá e disse Belo, grava aí, rapaz Um vídeo O presidente do Souza Enalteceu sua música Aí Belo O cantor Respondeu assim, ó Alô, alô Aldeone Aldeone Abrantes Olha só Beijo pra você Muito obrigado pelo teu carinho Maravilhoso Tamo junto Aí parabéns pelo Souza Parabéns pelo campeonato Tamo junto Viu? Deus te abençoe aí Muito obrigado pelo teu amor Pelo teu carinho Muita fé Muita paz Muita alegria Valeu Aldeone Beijo pra você Ficar com Deus Tamo junto, hein? Aí Mel tua boca Tenho mel Valeu, lindão Parabéns, Souza Tamo junto, galera Lindão não Mas é campeão Fez bonito em campo Aí Cláudio Diniz Recebeu aí um plus, né? Pronto Belo também gravou Um recadinho pra ele E deu uma cutucada Diz, Cláudio Vai no show, cara Vai no meu show Aparece lá Bota no ar Alô, Cláudio Alô, Cláudio Diniz Beijo pra você, lindão Ficar com Deus aí Obrigado pelo carinho Tá? Tamo junto, Cláudio Cláudio Diniz Vai no show, cara Aparece Abraço, valeu Agora ficaria melhor Esse vídeo aí Se ele tivesse ao lado De Graciano Barbosa, né? Aí ficaria mais bonito O vídeo, né? Aí tinha coisa bela, né? É Coisa bela pra se mostrar O belo e a bela Graciano já esteve aqui também Na cidade de Souza Durante um evento Do próprio Souza Esporte Clube Há alguns anos atrás Tá aqui chegando A aniversariante de ontem Serve pra hoje também, né? São mais 364 dias Dias pela frente Ivoneite Saúde, paz Harmonia Conquistas pra você E para os seus também Valeu, Leonardo Forte abraço Amanhã estaremos de volta Se Deus quiser, né? A mosca foi embora, viu, Ramon? Daqui do meu campo de visão foi Tchau, gente Até amanhã Seis horas Os acontecimentos da sua cidade Os fatos da sua comunidade Cidade Notícia Cidade Notícia Primeira informação do dia Cidade Notícia